Se a saúde é o maior bem que temos na vida, então marque a sua consulta na Suíça ZP, de Zezinha Peniche, Medicina Natural, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça. Ressonância Quântica Magnética para controlar todos os órgãos do seu corpo, nutrição específica, suplementos naturais, hidrodetox, entre outros serviços. Clínica Suíça ZP, em Weinfelden, no Cantão de Turgau, na Suíça. Telefone para marcações 0041-786-539-952. Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturista, há mais de 10 anos. Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturista, há mais de 60 anos. fica bonito. Está melhor assim? Está com muito ar na cabeça. Pois estou. Ainda lhe leva o cabelo. Foi cortado, desculpe o ar. Diga. Foi cortado. Está melhor, está melhor. Não mexa se não estraga, não mexa mais. Se não estraga, já mexeu estragou. Espera, assim que é para ficar melhor, não? Mais a meio? Mais a meio, não é só melhor. Está bem, está bem, não está mal. Olha Alexandre, eu não sei como é que estou, mas olha-te paciência. Está ótima. Estava aqui a resolver um... mas estou no direto, pois não? Está, claro. Ai, Jesus. Claro, estava aí à guerra com a sua câmera no direto, pois. Ai, eu estou mesmo. Minha querida amiga, isto aqui é tudo em direto. Não existe, não existe, não existe. Não existe o quê? Não existe o quê? O direto? Não, o senhor Alexandre Faria não existe. Ah, sim, 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 sim. Olá Madrid, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, com paz, amor, saúde e alegria. Eu não sei quem é que está aí. Muita gente, muita gente boa, muita gente boa. Já me mandou um link para o outro lado. Não, senhora, já lhe mando. Já lhe mandaram. Já lhe mandaram. Ah, foi a nossa querida Olinda que mandou um link, mas não sei se é este. É este, é. Ela mandou. Ah é? Pronto. Parece que sim, parece que sim. Deixa-me lá ver. Parece que sim, está assim, senhora. É? Sim, ela mandou. Obrigado, Olinda. Obrigada, minha querida, mas eu já fiz as neiras, mas já está aqui. É, pronto, então. Já não está precisando de outro link, pois não. Não preciso de som, mas preciso de, quer dizer, porquê que está assim, Alexandre? Desculpe lá. Porquê que está assim? Às vezes nem é que sabe, sei lá. Aqui está bem. Tem que carregar no Play. Ah, está aí, eu carrego, tchic, 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 tchic. Tem que carregar, senão sai e volta a entrar. Ah, valha-me Nossa Senhora. Também digo, valha-me Nossa Senhora os alicates. Não é de Fátima, é dos alicates. É demais, é demais isto. Pois é. Sim, senhor. Olha, tenho muita pena, mas não vem. Não vem, não vem. Não vem o que é a imagem? Não. Diz para retroceder para a página anterior. Ah, retroceder para a página anterior. Isso é fixe. Agora, deixa-me lá ver se eu lhe consigo mandar, se eu lhe consigo mandar o direitinho, 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 o direitinho, direitinho. Para o WhatsApp. Para o WhatsApp. Como aparece agora aqui a coisas que eu não quero, que horror. Que horror. É demais. A Páscoa foi boa de todos, do Alexandre, da família. A minha foi. Foi. Só comi duas amêndoas ou três, que é para não fazer mal, que aquilo tem muito açúcar. Olha, aqui nenhuma, está melhor que eu. Melhor não, estou é pior, estou é pior, porque comer amêndoas não faz bem, porque tem muito açúcar aquilo. Pois, eu não comi nenhuma. Ora, Zezinha, já lhe mandei, veja lá se abre direito. Eu nem senti nada. Não sentiu? Já não. Já não se sente. Bom, Maria Brandão, bom dia. Oh, Maria, não te rias, está bem. Ai, desse ovo a dia a pouco, Nuno Rudi, é verdade. Agora não, já está. Não nos cruzamos no domingo passado, estive a tocar com a Agatha. Olha, o Madrid esteve a tocar com a Agatha no domingo passado, na Bamboleo. Não sabia. Que espetáculo. Já está. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Os directs são assim, a gente aparece assim de repente. Pronto, eu tive agora uma cliente que me apareceu aqui sem marcar. E entretanto, de repente, perdi o tempo com ela. Quer dizer, salve seja, não é sempre bom. Sim, sim. E claro que as coisas depois confundiram-se aqui um bocadinho com o tempo. Não tem mal. Bom, seja, meu querido Alexandre, espero que a sua páscoa tenha sido boa. A minha foi sim, senhor. Muito a correr, muito a correr, muito a correr, mas foi o bem. Estive com a minha mamã. Ai, que bom. Estive lá com ela, está cada vez mais bonita, mais jovem. Que espetáculo. Estou com mais energia e vim a correr para a Suíça e depois sabe o que é que me aconteceu? Não. Fui parar no hospital. Então. Trouxe um pé. Trouxe um pé? Já está bom. Mas torci um pé. Quem foi a bruxa que a viu? Ai, olha, foi alguém que me viu de certeza absoluta, pode crer. A minha amiga. Costuma-se dizer quem foi a bruxa que a viu, quando a pessoa tem assim umas coisas. Alguma me viu, alguma não quis que eu me encontrasse com ela, porque ela chegou ao carro, tinha o carro bloqueado. E eu torci o pé. Ai, que espetáculo. Está a ver. Está a ver. Foi mesmo mal. Está a ver. Mas a gente, eu consegui ultrapassar tudo. Mas como você é uma mulher forte, já está boa. Exato. E quarta-feira vou estar na SIC. É. E depois no dia seguinte já dou na Suíça outra vez. A falar do novo livro. Sim. Ah, muito bem. Claro. Em que programa é que está? No João Baião. No João. Casa Feliz. Fantástico. Quarta-feira. Próxima quarta-feira, Zezinha Peniche, na SIC. João Baião, Casa Feliz a falar sobre a sua nova enciclopédia de saúde. E não só. E não só. Ai, não, é o livro da... Não, ó, 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 ó. 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 Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Também tem ervas para fumar no seu livro. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Está lindíssimo esse livro. Ainda não o vi, mas é muito bonito. Está muito bonito, sim. Está muito bonito. Vai falar sobre esse. Hã? Vai falar sobre esse. Vou, claro. Ótimo. Ótimo. Apesar que eles disseram para levar todos. Exato, e eu acho muito bem. Ainda levo todos. Pronto, é assim, estou muito contente. Também vou fazer a Record no mesmo dia. A TV Record? Sim. Eu vou lá todos os anos, todas as vezes, não é todos os anos. Que maravilha. Isso é ótimo. Porque o livro também está no Brasil, claro. Pois. É importante. Isso é excelente. Por isso, e há mais, já tenho um rádio, já tenho muita coisa marcada. Agora vou e venho, vou e venho, tenho aqui uma querida que é a Maria, está aqui. Olha, diz aqui, diz aqui, ah sim, sim, diga, diga, desculpe. Foi assistente do nosso mágico suíço e ela está aqui, ela é de Cascais. Ok. É uma amiga que dá longa data e ela está aqui a me apoiar e fica com a casa aberta. Olha, Sãozinha, eu deixo-me cá dissipar aqui dúvidas. Eu estava a brincar, a perguntar à Zezinha se também tinha ervas para fumar no seu livro. Também aconselha ervas para fumar. Tenho ervas para não fumar. Para não fumar. Para não fumar. Para não, para não. Depois temos aqui... Ervas matemáticas, ervas saudáveis. Exato, depois temos... Um livrinho de bolso, mas eles... Eu ainda vou dar a volta para ver se o lançamos antes do fim do ano. Mas eles não querem. Eles querem lançar o livro depois, fazer uma grande promoção desta, normal. Depois temos aqui a Silva Conceição que diz o seguinte... Oi, eu sou bruxa, mas não fui eu que a empurrei. Sai tabutres. Diz ela, sai tabutres. E depois a ação, a Conceição, também diz que come, come, come e não engorda. Que deve ser o Zé Polintra que não a deixa engordar. Pois vou voltar ao mar coalhado. É engordado, é tiroide, é tiroide. Tenho que tomar o dói, ainda agora vendi um. Tenho que tomar o T3 e o T4 para normalizar a tiroide. Quem não engorda ou quem engorda, temos que ver qual deles a que necessita mais. Então, normalmente as pessoas tomam o T3 e o T4 e normaliza. Está a ver? Pronto. Eu não consigo ver aqui os comentários. Já, já vais. Já vais. Pronto, já vais. Bom dia, Paulinha Lemos. Bom dia, Olga. Quem é que está aqui? Oh, linda. Bom dia, Silva Canc... Cancão, cancão, cancão. Ai, Conceição. Desesperado. Tenho uma amiga, Conceição, beija. Laura, Laura Durens, um beijinho para vocês todas e passem bem. Espero que tenham tido um Natal fantástico. É um Natal, esperado. Eu estou com a minha mãe a dizer o Natal. Uma Páscoa fantástica, porque a minha foi. Estive em família, tranquila, e foi muito bom. Pronto. Portanto, cortaram-me o cabelo. Olha, estava a ver, tinha o cabelo cortado. Hoje, como não tive tempo de arranjar, tive desorientada ontem. E hoje, com muito trabalho. E então, olha, mas está giro. Está giro, está giro. Também, já daqui, a velhice continua. E já me interessa o que vai cá dentro, não o que vai por fora. Bom, então, muito bom dia, Branca Coelho. Bom dia, minha querida. Também, beijinhos para vocês todas. Alguinha também. Talita Almeida e Maria de Lourdes. Bom dia, bom dia. Então, hoje, vamos falar, sabem de quê? Vamos falar de alimentos que estimulam o peso. Ok? É importante que vocês saibam quais são os alimentos que estimulam o peso. Porque os alimentos que estimulam o peso dão a origem que nós engordamos. É a minha tireoide para engordar. Pronto, assim. Menina Laurinda tem que encomendar o Alegria, que é o T3, T4, para normalizar. Está bem? E depois o Alexandre Cardoso. Beijinho. Obrigada, Alexandre Cardoso. Também, um beijinho para si. Muito obrigada pelo beijinho que me envia. Eu retribuo. Maria Ribeiro. Um beijinho grande também. A minha querida Talita. Também, um beijinho muito grande. São muito queridas as minhas meninas. A Hilda Pacheco. Ou a Bílio Novaes também. O que é que está a dizer? Para se sentir bem, fale coisinhas que me diz. Óbvio. E Deus queira que seja positivo. Está bem? Pelo menos eu tento. Eu tento. A Fernanda Gomes também. Um beijinho para ela. E não se esqueçam que o meu programa é terça-feira à noite. Estou cá terça-feira? Ó Maria, estou cá terça-feira? Estou em Portugal? Não. Ó, eu não acredito. Pronto, eu vou fazer um directo, mas não consigo fazer o directo meu. Vou ver, porque eu vou viajar para ir na quarta-feira à SIC. A casa feliz. Por isso, não dá. Olha que estatice. Vou ter que fazer outro dia. Faço na quinta ou na sexta. Eu prometo na quinta. Está bem? Eu depois aviso. Bom dia, Eva Ferreira e Cindy. Um beijinho grande. Um beijinho grande para vocês todas. Bom, então já tem a preparar o papelinho e a caneta? Então vamos lá. Alimentos que estimulam e aumentam de peso. Que são. O milho. São boas as lentilhas para o ferro. Se comerem duas colherinhas não há problema. Mas se comerem muitas aumentam o peso também. Os amendoins também são fantásticos para a saúde, mas também aumentam o peso. E estes três, vou-vos dizer o que é que eles fazem. Inhibe a eficácia da insulina. Prejudica o nosso ritmo metabológico. Que é a parte, toda esta situação interfere com o metabólico do nosso corpo. Causa a hiperglicémia. Isto nunca se pode esquecer disso. Cuidado com os diabetes. Inhibe a absorção para os nutrientes. Para tudo aquilo que comemos. Ou seja, prejudica e causa diabetes. Ok? E não só, também inhibe o funcionamento do fígado. Isso quer dizer que quem não quer engordar, tem que ter cuidado com o milho. Sabem porque eu comeu o chato, se não emagrece, me tira a barriga. Porque eu come muito milho. E tem que ter cuidado com as lentilhas. E tem que ter cuidado com os amendoins. Os amendoins são fantásticos, fabulosos. Fazem muita falta ao nosso corpo. Mas não podemos comer mais que uma colherinha de sobremesa. Diária. Por isso está fora de questão vocês continuarem a comer essas coisas. Está bem? Depois temos as sementes de trigo. E o próprio trigo. E esse então, o que é que ele faz? Causa também a hipoglicémia. Inibe a digestão. A digestão não é feita como deve ser. Torna mais lentos processos. E faz com que a própria gordura se armazene. E não deixa consumir energia. E depois inibe a situação eficácia da insulina. Às vezes há pessoas que me dizem. Eu tenho diabetes. Não consigo para achar. Pronto, claro. Os diabetes é derivado à insulina. Aliás, é derivado aos alimentos que vocês comem. Que não deixa que haja resultados. Por isso, a gordura, sabem que vocês têm que... Sempre que comem, é conveniente ter algo. E uma das coisas tem sido... Realmente, eu tive uma senhora. Que ela ligou-me quando eu estava em Portugal. A pedir para cá. Já se tinha lá no norte, ZP Fibras. No norte. Senão, também, a Fátima enviava. Não havia problema e a Inês. Mas estive lá e enviei eu. Porque, realmente, a senhora não conseguia deitar fora o que comia. E, assim, se vocês têm esta dificuldade e gostam desses alimentos. Façam como a Mané Ribeiro. Façam porque ela não larga. Porque o ZP Fibras... Ela está bonita. Vocês veem no teatro. Ela está lindérrima. Por quê? Porque ela não deixa o ZP Fibras. E, então, o ZP Fibras ajuda a queimar as gorduras. Ajuda a cortar o apetite. Ajuda na parte da armazenação da gordura. Que, nesse caso, se comem milho, se comem lentilhas, se comem amendoins, se comem sementes de trigo. E se comem o trigo. O pãozinho branco é horrível. O pão de trigo é horrível. Nós precisamos de comer essas coisas. Mas tem que ter cuidado que não podem exagerar. É de vez em quando, quando se quer. E quando se quer emagrecer, tem que ter cuidado. Bebem um cafazinho de manhã. Comem um ovinho. E não se pode esquecer que o Alcachofra Detox, estão a ver, é importante que vocês a tomem. Porque se não tomarem Alcachofra ou em comprimidos, que é mais fraquinho. Ou em xarope, que eu tenho forte. E tem o Detox Depurar, para depurar. Eu hoje já enviei, hoje não, escrevi quatro para enviar. Por isso, a pessoa está aí desse lado, já sabe que hoje à tarde vai. Mas só vai receber terça-feira, está bem? Pronto. Por isso, essas coisas vocês devem fazer. Depois, em relação à parte de, por exemplo, a sementes de trigo. Tem que, além de não ajudar que a digestão funcione como deve ser e sentem-se inchadas, torna-se tudo muito lento. Muito lento. E está ali a armazenar a gordurazinha que não deixa. Só os epifibras e que o vai tirar de lá para fora. Está bem? E o crómio? O crómio é quem tem barriga, quem gosta de comer pão, quem gosta de comer milho, quem gosta de comer batatas. Essas pessoas só conseguem queimar se tomarem o crómio e os epifibras. Conseguem destruir, está bem? Crómio. E já, isto está em Portugal, isto está na Suíça. Vocês conseguem sempre adquirir as coisas com facilidade. Os alimentos que estimulam a perda de peso. É muito importante nós sabermos isso. Os alimentos que estimulam a perda de peso. Reparem lá. A perda de peso. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer que eu responda hoje. Eu respondo à vossa pergunta. Aliás, este livro é um livro que depois vou explicar um bocadinho para vocês saberem o que é que ele é. É um livro muito bom. Está a ter muito sucesso. Eu já tive que encomendar mais. É um livro que realmente nos ajuda a responder às vossas dúvidas. Ajuda-vos a pensar, a refletir sobre, às vezes, certas atitudes. Ajuda-vos a ser mais positivos. Ajuda-vos a saber ultrapassar aquele alerta, alerta às vezes, certos pensamentos que nós temos que não devemos ter. Então, ajuda-vos a ponderar melhor, a tomar decisões, a ser mais ponderantes em tudo aquilo que faz, em certas atitudes. Eu já mostrei, mas, por exemplo, vou mostrar outra vez, está bem? Entretanto, alimentos que estimulam a perda de peso. O tal cafezinho de manhã, se não podem ver café, por exemplo, o chá verde, queima calorias. Estão a ver? O café, por isso o chá, o café verde, queima também calorias. Eu tenho vendido agora muito café verde. Porque as pessoas bebem, bebem, tomam uma pastilha diária e estão a queimar calorias, que é uma loucura. São comprimidos de café verde. São fantásticos. E, entretanto, os laticínios, mas com baixo, com esses laticínios, baixos, pobres, em gordura, porque não podem, mas cuidado com as coisas que dizem dieta, com as coisas que dizem folclorna. Isso, cuidado com isso. As coisas que dizem que têm poucas calorias, que são bio, etc., que são dietéticos. Cuidado com isso, porque vocês têm que ver as calorias que têm. Então, tem que ter pouca gordura. Se tiver 1% de gordura, já é o suficiente. Então, zero. Não comam coisas com gordura, está bem? Isso é importante. Muito, muito importante. Nós amamos. Obrigada, Olinda, pelo carinho. É sempre bom sentir-vos desse lado, está bem? Pronto, é sempre bom sentir o carinho da vossa parte, a Cindy também. Eu tive pena de não vos hesitar, mas eu não podia, porque fui a correr e vim a correr. Repara, já cheguei. Agora, vou outra vez a Lisboa a fazer a Sique, a Casa Feliz. Depois vou fazer a Record. Depois vou fazer duas rábios. E depois venho outra vez. Quer dizer, tenho dali a 200. Tenho que dormir mais, porque eu não tenho. Mas os meus cremes da Mary Kay estão a fazer um resultado fantástico. Estou, não estou, digam lá. Vocês não dizem nada nem do meu corte de cabelo, que está assim um bocado esquisito. Mas não dizem nada nem do corte, nem da minha carinha. Estou, estou... Não, assim, as melhores da mãe da Fátima Silva. Pensava que a minha amazinha está boa, graças a Deus. Qual é o programa que vai ficar na Sique? Não. O programa da Sique é Casa Feliz do João Baião. Na quarta-feira de manhã, está bem? Já sabem que eu estou lá. Sim? É. Casa Feliz João Baião. Depois, o livro está no Brasil. Como está no Brasil, também vou... Por isso, a nossa... A televisão brasileira que está aí, está bem? Brasileira, ela é portuguesa, mas está no Brasil. Está? Vocês já sabem que eu estou lá também. Obrigada pela partilha, Vitória. Muitos beijinhos no coração. Um beijinho também, querida Vitória. E vamos dar continuidade, ok? Entretanto, alimentos que estimulam a perda de peso são verduras, carnes, ovos, laticínios, que são pobres em gordura. Fígado, não engorda nada, 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 ok? E, entretanto, temos também o chá verde, como eu disse. Eu repeti porque é bom que vocês frisem isso. Depois vou repetir os outros também. Estes alimentos são eficazes porque acabam por não fazer com que os diabetes fiquem ativos e são eficazes para o nosso metabolismo. Entretanto, as pessoas que têm o grupo sanguíneo B, B, estas pessoas têm mais tendência a engordar. Têm creme para, quem é que me está a dizer? Têm creme para? Têm creme para tirar aquelas manchas. Têm, meu amor. O melhor creme que existe para tirar as manchas, e eu tirei porque a pele realmente... Olha, Alexandre, não me disseram se a minha pele está bonita ou não. Ah, mas não. Ah, já estou. O microfone tinha se desligado. Está ótima a sua pele? Ah, que coisa. Está ótima. Só assim? Parece um rabinho de bebê. Ah, bebê. É o ZB, o creme? Olha, eu meto o creme, o ZB, à noite, porque eu adquiri umas manchinhas... Eu tenho cá, para quem quiser, ZB creme e tudo mais. Então, faça o favor. Tens ZB creme, ZB fibras, ZB colagênio, eu tenho cá tudo. Pronto, então é assim, faça o favor, não é? É assim, o creme, Alexandre, deve se meter à noite. Eu às vezes ponho o seu creme às vezes também. O Dionísio, quando estava a pôr, tinha a pele muito bonita. Sim. Tinha a pele muito bonita. Agora, eu já não me preocupo, porque está sempre a dizer, ai, tanto comprimento, ai, tanta vitamina, ai, tanto creme. Eu digo, olha, agora faz o que tu quiseres. Não estou para isso. Ele come às escondidas para engordar. Porque ele acha que, em vez de morrer da cura, em vez de morrer da doença, vai morrer da cura. Pois, olha, eu descobri que ele tinha um quisto, e foi ao médico, o médico ia-me os parabéns. Eu baixei a atenção ao 210, está bem? Credo. E baixei a atenção da vizinha ao lado, e não toma químicos, mas diz que agora está bom, que já não precisa. Eu digo, eu estou no tomo, só lhe fica mais barato na minha carteira. Quando precisar outra vez, ele toma. Pois, mas andam ali com estresse. Eu curei, eu curei já quatro pessoas da família, e o inclino dele no prédio, curei, e estão muito bem. Mas ele agora diz, já estou bom, agora não preciso tomar outra vez. Então, agora, eu não vou dizer nada, que é para ver até que conta que ele vai cair, eu vou ficar viúva, e depois olhe o que vai acontecer. Arranja outro. Como diz a cantora, arranja outro, arranja outro. Não, mas eu agora estou assim, não ligo, querem tomar, tomem, não querem tomar, não tomem. Ele toma, estou bem. A Mariqueia eu meto, tanto que a Mariqueia agora também representa o creme, porque tira à noite, mete o CP, e faz esfoliante, fica a pele muito bonita. Faço duas, do tipo de dermobrasão, que é um que a Mariqueia tem, faço duas por semana, agora só faço uma, porque já está muito fininha. E tenho, meto a máquina, que é uma máquina que custa 90 euros, é espetacular. É 90 euros, o preço em todo lado, em Portugal e aqui. Os Mariqueia são todos, o preço é igual em todo lado. E entretanto, faço a esfoliação, olha, estou com a pele muito bonita, e realmente, agora ainda preciso fazer aqui no buço, que não está assim de 100%, mais peeling, e faço os dois. E depois uso, o de dia, o dos olhos durante o dia. A ver, faço duas vezes por semana, e uso esse, para casa é muito bom. Tenho o creme sim, olha, o Alexandre está a dizer, a Fátima Ferreira, que ele tem esse creme, ele tem esse creme lá, se o tem, só tem é que vender, mais nada. Exatamente. Pronto, é a única coisa, tem que fazer. Está bem? Agora, o ZP Fibras não tem, Nicolo Gem, porque está mentindo. Tenho, tenho, quer ver? O seu. Vou lhe mostrar. Ah, o seu. Exatamente, está a ver? Tenho ou não tenho? Então, como é que está a dizer? Ah, olha, esse está a ser, Alexandre, está a ser um sucesso louco. o médico fez, o médico fez, um teste, uma senhora, os ossos melhoraram 70%, e a minha mãezinha tem os ossos fantásticos, a minha mãezinha está melhor que eu. Olha, está a ver? É só o coraçãozinho. É porque você não toma, é porque você não toma. Não, o coração, eu estou a falar no coração. Ah. Olha, o entorce que eu fiz, Alexandre, se não tomasse o cologiano, disse-me um médico em Cascais, que eu tinha partido o pé. Está a ver? Porque a capilagem se deu, está a ver? Eu calcei a meia elástica, tomei, felizmente tinha para as dores o alho, que levei comigo, tomei sete alhos nesse dia, outro dia tomei mais seis. E a vitamina C também levei, tomei seis e não pus nada, e o meu pé já ando bem. Fantástico. Dói-me um bocadinho ainda, dói-me um bocadinho ainda. E eu ponho-me entre dela, e já ali tenho o homem à espera para cantar. Ah, ok, pronto, então vá. Meninas, é assim, estes aumentam a eficácia, estas gorduras, estas alimentos, que ajudam na perda de peso, que é carnes, ovos, os laticínios de baixo, o valor calórico, e fígado, e o chá verde, ou o café verde, estes aumentam a eficácia, e evitam a glicémia, o açúcar no sangue. Aconselhados especificamente, mais forte para as pessoas do grupo sanguíneo B, está bem? alimentos que vão beneficiar, que vocês devem de comer é o cordeiro, o veado, a carne bovina ou peru, o frango não é aconselhado ao grupo B, sabiam? É realmente horrível, mas não é aconselhado. Entretanto, a carne bovina moída, a vitela, o faisão, o fígado e o peru, o frango, não se aconselha, porque ele tem, vou dizer o que é que ele tem, para o grupo B, ele tem a lectina, que é a glutinante do sangue tipo B, que é no tecido muscular, e isso não ajuda nada, está bem? Por isso não comam frango. Quem tem o grupo B e quer emagrecer, tem que primeiro emagrecer, e depois já pode ir fazendo aos pouquinhos. Nós comemos flocos de aveia, e andam muita coisa, menino dão pão, dão pões, assim, façam as panquecas de aveia, é só meter água, água de coco, água normal, e façam as panquecas de aveia, que é muito bom. O chá verde não faz mal, porque eu não tenho vesícula, tenho medo do mar, que estava a saber. Doutora, é assim, ou Eva, o chá verde, tem que ter cuidado para várias situações, pronto. Em termos da vesícula, ele não vai interferir, meu amor, se não for exagero. Agora, tudo o que é exagero, faz mal. O que é que acontece com o chá verde? O chá verde, quem é muito nervoso, não pode exagerar. As pessoas estão muito agitadas, muito nervosas, não sei o quê. Porque se tomarem, podem tomar o chá verde, mas têm que tomar o crataegos, está bem? Para um crataegos diário, para normalizar os batimentos, etc. Está bem? Por isso, eu ando a namorar o meu marido, Dinis, para fazer, para me oferecer um creme ZP. Faz bem, ó Dinis, tem que ser. O creme ZP é muito bom. Olha, eu hoje de manhã, quando cheguei, tinha aqui uma senhora à porta, que eu pensava que eram os suíços, os suíços, as médicas, os enfermeiros, e portugueses, tenho já muitos que me pedem o ZP, porque o ZP Fibras, o ZP Fibras, já sabem, conhecem, mas o ZP Creme, está patenteado para as manchas, para o acne, para as cicatrizes, e então, ele faz a própria esfoliação, por isso é que devemos pôr à noite, porque ele durante a noite faz, e depois eu tenho um truque, durante o dia, vocês metem um bocadinho em cima das manchas, e metem depois a mariquem em cima, porque são cremes muito baratos, custam a mariquem, um conjunto de mariquem, creme de dia, creme de noite, fica em cento, em cento e, cento e, cento e, cento e oito, cento e qualquer coisa, porque são, estamos a falar em quatro, cinco cremes, está bem, eu tenho que terminar, estamos a chegar ao fim, tenho muita pena, mas, eu vou tentar, ver se ainda faço um direto, na segunda-feira, em vez de terça, está bem, o meu direto, vou tentar fazer na segunda-feira, está bem, para vocês terem, um direto meu, sobre as coisinhas, que estão em falta, está, pronto, por isso, minhas queridas, eu queria, gostava de salientar, que realmente é importante, eu fiquei de lado, olha, estou deitada, mas eu não me deitei, estou no mesmo sítio, só que ligaram e descontrolou, por isso, quero-me despedir de vocês todos, com um beijinho muitíssimo grande, desejo-vos um bom fim de semana, gostaria imenso, que tivessem presentes, no meu direto da SIC, no João Baião, na Casa Feliz, que eu conheço o João há muitos anos, há muitos anos, há muitos anos, e a querida assistente também, o Miguel não era apresentadora, mas a Diana depois vai-me ver, o Miguel não era apresentadora, por isso, na altura da SIC, bom, por isso, um beijinho grande, 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 passem bem, bom fim de semana, e já sabem, não se esqueçam, já vali, é assim, o já vali, a parte magra pode, Carla, a parte magra, está bem, mas eu, quando faço o teste, não esqueço que os meus testes na Suíça, quem quer fazer o teste, tem o teste por 90 euros, 90 francos, e tem o exame por 150 no mês de Fevereiro, começou em Fevereiro, até ao mês de Maio, não se esqueçam, está bem, beijinhos grandes, muitos grandes para todos, passem bem, e não se esqueçam, evitem de comer o milho, as lentilhas, os amendoins, que engordam muito, e trazem diabetes, olha, eu fiquei deitado, ficou, já vi que estava a dormir, por isso é que eu vim a correr, porque eu não quero ninguém dormir aqui, e quero toda a gente acordadinha, não me vê, direitinha, então, isto hoje não se endireita nada, é que eu estou, és lá, não endireita, é falta de viagra, não, eu não preciso, estou a brincar, ó Zezinha, muito obrigadinho, obrigado, o grupo, ó Maria, eu vou falar na segunda-feira, dos grupos sanguíneos à noite, está bem, fica aqui programado, eu vou tentar falar num direto, dos grupos, do grupo sanguíneo à noite, porque o RH positivo, há coisas que não pode comer, está bem, por isso o RH positivo, engordamos com muita facilidade, lamentavelmente, é triste, mas é, pronto, um beijinho Lídia Martins, também, um beijinho grande, estejam atentos segunda-feira à noite, que eu vou tentar fazer um pequeno direto, está bom, de dicas para os emagrecimentos, e para os intoxicantes, beijinhos grandes, Alexandre, bom programa, bom fim de semana, igualmente, obrigado Zezinha, beijinhos, fique bem, obrigado, muito obrigada, e não se esqueçam, encomendem o ZP creme para as manchas, ao senhor Alexandre Faria, está bom? Sim, beijinhos, fique bem, bom fim de semana, Zezinha Peniche, já sexta-feira connosco, para nos falar de saúde, obrigado Zezinha, vamos já de seguida, ficar com o Nuno Rudi, ele que nos traz novidades novas hoje, são novidades novas, não são novidades velhas, portanto, o que é que eu queria, já sei, queria esta coisa, exato, é isto, é isto aqui. Se a saúde é o maior bem que temos na vida, então, marque a sua consulta, na Suíça ZP, de Zezinha Peniche, Medicina Natural, em Weinfelden, no Cantão de Turgal, na Suíça, ressonância quântica magnética, para controlar todos os órgãos do seu corpo, nutrição específica, suplementos naturais, hidrodetox, entre outros serviços, Clínica Suíça ZP, em Weinfelden, no Cantão de Turgal, na Suíça, telefone para marcações, 0041-786-539-952, Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturista, há mais de 10 anos.